Cracrete número 2, Mestre Marco Ruas. Aí, agora sim! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um churrasco papurado muito especial, como sempre, do meu lado direito, Felipe Perdu, o nosso assador, e a grande lenda do meu lado esquerdo, Mestre Marco Ruas! O mais pedido de todos, impressionante! A galera pedindo, mandando comentar, e aí, Marco Ruas, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Encontrei! Estamos aqui na área dele, e hoje é uma mistura de churrasco papurado com o Verdun Visita. A gente deu uma improvisada aqui, que depois o Cleber vai mostrar na edição, e também agradecendo já também a nosso novo patrocinador, que é meu parceiro de muitos anos, Sporting Bet, tá com a gente! Ei! Sporting Bet! E agora com o show mais de boa, sempre cercado, e a sorte que acompanha, e tá preparado. Ei! Vai no direto, faz narração, ahn, cruzado por emoção, ahn, solta no chave, solta no julgado, que rirado, volta pro chão. Faz um Sporting Bet aí! Ei! Ei! Então galera, vamos começar completamente do começo, o Marcão dizendo pra gente, que eu acho que ele não falou muitas vezes, por que a arte marcial, como é que a arte marcial entrou na tua vida lá atrás? Tu era uma criança que brigava na escola, era mais quietão, como é que era desde o começo mesmo, assim, como é que foi esse processo pra arte marcial? Olha, eu comecei, eu era quando criança, eu era muito agitado, eu gostava sempre de fazer aquelas brincadeiras imaginárias, e era sempre de luta, e era sempre de luta. Sempre me fechava no quarto, e pá, e me socando. Só tu? Sou eu, sozinho, ali, a imaginária tava brigando com dois, três, sempre tive essas brincadeiras, meus irmãos até me, às vezes me assustavam lá no quarto, eu tava só, falava sozinho, mas sempre um negócio a ver com luta. Sim. Até que um dia, o meu pai encontrou um primo, que se chama Vinícius Ruas, e tinha uma academia ali perto da onde eu morava, no Flamengo, não, da Cisela de Alencar. Aí começando, o meu pai falou do, pô, tem um filho que adora a luta, aí a gente, pô, tem uma academia aqui, manda pra trazer ele lá e tudo lá, tá. E o Tom, eu tinha uma gravagem, aí meu pai, eu vou te levar lá, que viu que eu tinha muita energia, tinha negócio de briga no colégio, tá aí. Mas isso quantos anos, mais ou menos, quantos anos? Ah, uns 13 anos, 12, 13 anos. Já tava, já, milhão. Já tava, é, milhão, ali, doido pra ele não... Eu vi a programa de luta, não era o Bruce Lee, na época era o David Carradine, Kung Fu, aquele negócio que andava na areia, bem antigo, bem antigo, pessoal não vai se lembrar, mas é bem antigo. Quer dizer, então, espelhamos um pouco, viu um pouco daquilo, tinha o Bruce Lee também, mas eu vi, acho que era antes do Bruce Lee até. Tinha o Chuck Norris também, na época? Chuck Norris, eu me lembro também. E hoje em dia a gente tava aí, né, ele... Engraçado que uma vez eu lutei em Palm Springs, quem vem no meu Instagram, o Chuck Norris, os brasileiros estavam ali, Gustavo Timor, Cacaré, é, todos, pô, querendo tirar foto, o cara veio, pô, me dar os parabéns e tirar uma foto comigo, falei, cara, tem que ver como é que é a vida louca, né, pai, eu fã do cara, quando garoto, vem um cara lá, me... Tinha a vontade de dar os parabéns. Então era essa a função, ele te levou na academia, né? Me levou na academia, meu pai me levou pra academia e comecei a treinar com esse meu primo, Vinícius, e ele começou me ensinando defesa pessoal, ah, não vai dar o tapa, e judô. Judôzão, judôzão, é. E ele fazia boxe também, mas ele não usava boxe, judô, e comecei com ele ali, e eu não precisava pagar a academia, e ele falou, ah, você pode fazer o que você quiser aí, a academia é sua, tá vendo, nós temos o Taekwondo, tem o judô, tem a relação do meio do teu pai, aquela coisa, aquela influência, não, só deixa o Guri treinar. Deixa ele treinar, deixa ele gastar energia aí, quer dizer, aí eu falei, posso fazer o Taekwondo também? Não, lógico, pai, eu comprei, comecei com o Taekwondo, fazia o judô com ele, o Taekwondo, na época era o Mestre Lee, também tinha chegado ao Brasil lá com o estilo Taekwondo, e eu comecei a fazer o Taekwondo, ele nem falava muito português, era um cara meio, ah, tipo, militar mesmo, aquele negócio militar, aquele treino militar, e fui gostando do que fazia, depois ele saiu, foi o professor Rodney, tinha um cara e meia também com o Bacabana, Ceguera Campos, um cara louco, forte, e passei a gostar, fazia exame de faixa, e, só que aí o cara fazia muito tempo, o negócio de Katar, né, tinha muito Katar no Taekwondo, eu fiquei no Karate também, mas fui gostando, gostando, e dali naquele, no bairro do Flamengo, eu conheci um amigo, chamado Petit, que ele era cunhado do Flávio Molina, nessa época eu não conhecia o Flávio Molina, e ele falou, Marcos, tu gosta de luta? Pô, vamo lá, eu vou te levar lá no Santa Rosa, um boxe, conheceu o boxe, eu já tinha uma boa experiência de Taekwondo, falei, vou, vou contigo lá, passei com ele no Santa Rosa, mas, nesse meio tempo, eu tô fazendo Taekwondo, e fui lá com ele no Santa Rosa, mas, cheguei no Santa Rosa, não era um boxe, como existe hoje em dia, o cara segurou uma manopla, você em cima de uma testa, e o cara me botou no saco, falou, esquerda, direita, esquerda, jab, direto, jab, só que ele ficou ali, e foi lá, foi pra mesa dele jogar a palavra cruzada, tinha um ringue, os caras saem no palco, eu, 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 eu levo de tudo, isso eu gravei bem, e era um pessoal ali do Morro do Estático, ia lá, os caras tudo da bonecão, tudo mal encarado, e o Felipe assim, mal encarado? Felipe, boa gente, boa gente, boa gente, mas, cara, gente boa também, né, eu era garoto, tinha 14 anos, 14, 15, 15 anos, já olhava aqueles caras ali, mal encarado, e ele, aí eu indo lá, ficando um, dois, três, mas eu observava muito os caras treinando, fazendo o Rick, o professor meu de Santa Rosa não me ensinou, só foi esquerda, direita, esquerda e me deixou, mas tinha o Marreta, é o básicozão mesmo, hein? É, era o básico ali, um, dois, três, e abandonou lá, e foi jogar pra lavar cruzada, e quase eu via, e não deixava beber água, era um calor, não podia beber água, ele bebeu água nessa canela, porque ele bebeu água geladinha, ele vinha brincar com os caras que morrem cedo, pô, bolinha aí, não vai treinar, quer dizer, e foi, mas aí foi quando eu, nesse meio, que eu vim na academia do meu primo, em Santa Rosa, que teve o mestre de camisa, fazendo apresentação, na academia do meu primo, me ajudava a elencar, aí eu, pô, olhava, vou assistir, eu estava até jogando capoeira com um cara no judó, que era muito forte na época, quando eu olhei aquele cara jogando capoeira, eu fiquei, pô, ali o Bruce Lee, o cara, a técnica, a velocidade, a precisão, a agilidade, E isso já tinha acontecido já, Marcão? Eu já tinha uns quatorze anos, não foi, não foi, não foi, então foi, pô, imagina, foi, foi, logo assim, tudo correu muito rápido, tá vendo? E foi aos quatorze anos, eu cheguei e estava fazendo um taekwondo, mas, quando eu leio aquilo, pô, isso não quero mais, e eu, no começo, no começo eu fiz, eu fazia o taekwondo, mas ia na aula de capoeira, só piqueando? Ficando ali, eu falei, vou aqui pegar um negócio também, mas era diferente, que o taekwondo te deixa meio duro, assim, tá vendo? E a capoeira tinha que se soltar mais, e o taekwondo era mais aquele troço assim, pisar de lado, meio durão, era bem diferente, então eu tinha que mudar meu estilo, então, no segundo tempo eu parei o taekwondo, estava me atrapalhando, ele me ajudou na flexibilidade, no chute, mas a capoeira era aquele molejo no corpo, você tinha que ter, o taekwondo já era mais disparadão, e a capoeira deu isso, tem a curva, e a curva, e a curva, e ai eu falei, é isso que eu quero fazer, ai colhei com camisa, e ia todo dia, ai fazia capoeira em box Santa Rosa, e nesse meio termo, o Santa Rosa um dia me chamou e falou, bota luva, chamou o negão lá, mal encarado, bota, vai no ringue, e o negão veio pra cima de mim pra ficar xingado a mãe dele, veio com tudo pra me nocautear, e eu saí no palco com o negão, e eu me arrasto, primeira vez que eu fiz luva, e o cara veio com tudo, e eu saí no palco com ele, e o cara, vou te botar pra competir, não tinha me ensinado, só um, dois, três, mas ele queria ver o coração, a academia era, na verdade, não era uma academia como existe hoje em dia, o ensinamento técnico, era uma academia pra competição, ele tinha um apoio, um patrocínio, tinha a Gama Filho que ajudava, então ele queria botar a atleta pra competir. Vamos ver se esse guri tem um coração, é, primeiro vai ver o que tem um coração, era o mais importante pra ele, porque a maioria chegava lá, pagava a mensalidade, ficava dois dias, quando ele chegava no ringue, o cara mandava o joelho, nunca mais voltava. Ele voltava, claro. Ele voltava, ele voltava pra ele, não voltava mais, pegava o aeroteste, quer dizer, eu fiz aquele bota, aí ele me deu mais uma noção, mas na verdade, onde eu aprendi foi no audiovisual, olhando, só observando, observando, e uns caras falando ali, pra papai, e eu observando, o que era o bom na época era o Barreta, era o Angelinho, uns caras que tinham potencial, era o campeão brasileiro, o Erson Lima, então eu olhava os caras como os caras gostavam e tentavam imitar aquilo no saco, batendo o saco, fazendo aquilo, e aí comecei a fazer mais luvas, praticamente todo tempo, era uma coisa que na época eu não tinha noção, hoje em dia eu já tenho uma noção diferente, que não é saudável você fazer luvas todos os dias, não dá, não dá, vai te afetar isso mentalmente, a cabeça, não é? Sim. Quer dizer, e eles faziam luvas todos os dias, e na época você não tinha, a luva era uma luva praticamente no osso, aquela chapa de misto pente. Só tinha ali o couro e deu, já era. A palha já tinha, e eles espalharam toda espalhada, quer dizer, então, e às vezes eu voltava pra casa, até meio assim, e só pensava nisso, no soco, e às vezes eu tava na rua com meus amigos, porra, mas cara, pare de socar, eu tava ali, só fazendo aquilo pensando no boxe, quer dizer, tava ali, aquele negócio, eu vi que tava minha, e às vezes o cara falava comigo, eu tava assim meio desligado, o que que foi? Eu tava pensando em outras coisas, boxe, de soco, aí eu vi que aquilo tava me deixando meio, mas eu tava gostando, eu tava gostando, e fazer aquilo a capoeira, na capoeira, eu conseguia, com a camisa da época tinha uma mentalidade diferente de hoje em dia também, a gente vai ficando mais tempo, mais envelhecendo, a gente vai mudando o método de ensino de tudo, naquela época ele deixava um pouco quebrar. E era a necessidade da época também. É, ele botava um pouco pra quebrar. E quem ia lá, ele, e é uma coisa que eu aprendi, você tem duas alternativas, o cara vai treinar contigo, se você vai devagar ali, o cara sai lá falando de você, eu falei, eu não vi nada não, não vi nada não, é, pensa igual, pensa igual. Quer dizer, então eu aprendi isso. Trata bem antes, mas na hora do vamos ver tem que dar um pouco. Aí o cara é maluco, não vai mais nesse cara, não que ele, aí ficou essa fama, o cara é doido, o cara não alivia não, o cara é doido, vai pra... Mas se alivia? Mas se alivia, o cara fala que tu é mundão, não fala que tu é mundão, não fala que tu é mundão, não vi nada. Quer dizer, eu aprendi isso, tá vendo? E era assim, sabe amor? E pra você fazer o nome não tinha competição, tinha que ser assim. Tinha muita visita em academia, muita gente ia visitar, então você tinha que provar ali na hora, na hora. Aí o teu nome ia crescendo ali, na prática, você não precisa falar nada. Uma vez eu falei até que eu metei esse cupido, não fale nada, faça, vamos falar. Eu falei, eu não falava, não vou sair falando, o cara veio aqui e metia a porrada, não. Eu ia lá e pegava o cara, o cara que espalhava, o cara que fazia a minha fama, não era eu que falava nada. Então tem que ser assim, tem que ser assim. E foi, aí sim foi. Eu comecei a jogar capoeira, e a gente soltava um cruzado, um galopante, e o caniza, o caniza falava, pegou no... pegou no tempo. Foi o tempo. É o tempo, é o tempo. Ele pegou o tempo. Ele sabia que eu fazia o bosta, ele gostava do pau. Era a capoeira, era diferente. E é uma época que a gente sente hoje. E a capoeira do Camilo, sabe que a capoeira do Camilo sempre foi... A frente. A frente. Sempre foi a frente, sempre foi levado para esse lance da luta também. A parte de luta. Ela dividiu em várias partes. A parte da arte, do berimbardo, do canto, do folclore, e a parte da luta. Música favorita da capoeira? Uma palhinha. Pé dentro, pé fora, quem tiver pé pequeno que vai embora. Eu ficava. Eu ficava também. Eu ia ficar também. Eu ia ficar também mesmo. Eu ia ficar também mesmo. Eu ia ficar também mesmo. Eu ia ficar. Eu ia ficar. Quando ele tocar o meio, aquele canto, aquilo parece que me coordenava. Ele entrava. Alguma coisa que eu me sentia ali. Eu ficava ali. A energia daquele troço era um negócio impressionante. Você fazia coisas que depois você mesmo não tinha. Capoeira, isso aí, isso aí. Não acreditava. Cara, eu fiz isso, cara. A energia da capoeira. Parece que não era eu ali. Parece que era... Até quando tu tá de fora assim. É, quando tu tá de fora assim. Ele fez capoeira com o Peixinho. Com o Peixinho. Com o Peixinho. E ele era fã do Peixinho. E eu falava. Ele foi e veio treinar comigo. Eu falei. Peixinho, capoeira. É o melhor de todos. Não venha falar de outro mestre. Mas então eu já tinha relação com o Pedro? Não. Ele veio. Quando ele veio treinar comigo. Ele me procurou. Ele tinha feito um pouco de judô. E capoeira com o Peixinho. Sim. E quem levou ele pra... Pra treinar comigo. Foi um capoeirista. Do Peixinho. Que era meu fã. E foi lá. Vou levar você pra treinar. Poxa de luta. 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 Aí ele falava no Peixinho. Poxa de luta. Mas camisa era uma coisa assim... Diferenciada. 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 E a época que eu conheci o mestre era... Foi pra poucos. Nessa época ele era... Eu sei de uma história que a galera de Porto Alegre. Um mestre de Porto Alegre me contou. A gente encontrou ele no centro. A gente conheceu ele. Ô mestre, como é que tá? Vocês do qual grupo? O Abadá. Senta aqui. Ele falou assim... Anos atrás fui eu e mais dois mestres pro Rio de Janeiro. A gente queria conhecer a Capoeira do Rio de Janeiro e o mestre Camisa. Daí a gente chegou na roda e tava lá o Camisa. Daí daqui a pouquinho a gente olha jogando. Esse é o Camisa? Pô, o cara meio todo torto. Tava meio estranho. Daí a gente até se animou. Esse é o Camisa? Vou jogar. Quando a gente entrou, o rapaz virou um leão. Ele falou, né? Ah, é? Virou um leão. Como ele sabia que tinha gente de fora, ele se fez de salame pra vocês entrarem e depois ele foi lá e engoliu todo mundo. Tem isso, a malandragem. Tem isso, a malandragem. A malandragem, ele engolia, ele tinha a vontade assim na frente. Eu já vi fazer com vários mestres. Peixinho, gato, preguiça, jogando com esses caras. E o nível era muito acima. Era muito acima. Tu lembra que era isso que tu lembra muito. A diferença era enorme. Eu acho que ele era um cara mais dedicado. Sempre foi. Mais dedicado. Mais atleta. Pensava mais na arte. Até hoje. Ele vive pensando, vive criando coisas. Até hoje. Até hoje. É um cara que vive com a Capoeira. É um cara que eu falo em todas as minhas entrevistas. Sinto um mestre aí pra você. Que dê essa luz. Tudo que você fez. É o mestre de camisa. Nem pensa, né? Nem pensa. É o mestre de camisa. É o cara que até fabricou. A única cara que o Marco Rua chama de mestre é o Camisa. É. Eu falo, por que isso? Não, não. Eu fiz vale tudo. Eu fui pro vale tudo. Mas tudo com conselhos dele. Com toques dele. Não, não. Porque às vezes o mestre não é só aquele cara que... Ficar escutando assim, mano. Ele falando, tu... É. Ele fala as coisas certas. Coisas boas. E o mestre não é só aquele cara que é bom. O bom de porrada. É o bom de... É o conselheiro. É o conselheiro. É o conselheiro. É o que te dá direção. É o cara que te dá bons exemplos. Aham. É o cara que te dá bons exemplos. Você vai pegar um mestre que sai pra noite. Que bebe. Que usa droga. Pô, esse mestre não... Não, não é. Ele pode ser o maior casca grossa. Mas aí pra dar o exemplo não... Pra dar o exemplo não está. Não, não. Então ele sempre deu o exemplo. Um cara trabalhador. Um cara dedicado. Um cara que... Ele... Quando eu falei que queria ir pra... Fazer vale tudo. E fui convidado. E ele falou. Marlon, então vai procura um mestre. É. Procura a luta ao livro. Ah, viu. O mestre de camisa tinha... Ele que me deu a história. Mas quando é que foi isso? Quantos anos já estava? Quantos anos? Ah, eu tinha 22 anos. 22 anos aí o mestre... Eu vi o camisa. Eu estava na capoeira. Eu adorava a capoeira. Mas a capoeira... Ela é muito concreta. Ela é muito assim... Eu via que eu não podia me tornar um mestre. Porque... Eu só sabia uma parte da capoeira. Que era o jogo de porrada. Sim. Jogo duro, né? Jogo duro. É. Jogo duro. Mas eu tinha que saber cantar. Eu tinha que tocar berimbá. Eu tinha que tocar padeiro. Abadá. Era muita coisa envolvida. Eu falei. Eu não vou chegar. Eu era meio tímido de cantar. Eu não conseguia falar. Eu gostaria de sair na porrada. Mas eu era tímido. Falar não era contigo. O cara não era comigo. Canta aí. Eu acompanhava os caras cantando. Oh, oh, capoeira. Mas não. E a lagoa é o cara que não sabe... O cara que não sabe cantar o hino. Ele fica... Faz a mímica. Só mexendo a boca. Mas eu vi que não levava a gente. Ele falou. Camisa. Eu fui convidado. Aí ele falou. Procura a luta olímpica. Essa luta vai ser o divisor de águas. Lá atrás já sabia. Lá atrás, gente. Olha a visão. Ele tá na frente. É ali que vai definir a luta. Na verdade é. Você tem um wrestling. Ele vai saber. Tanto que eu fiz até. Depois que eu escutei. Ah, você vai dar soapshoot ou agarro. Leva pro chão. Eu me lembro disso aí. Você quer me agarro. Aí eu levanto uma queda ou soapshoot. Isso, isso. Quer dizer. Eu tinha um wrestling como o divisor de águas ali. Pra onde a luta vai. Sim. Quer dizer. Mas ele falou. Procura também um tal de Roberto Leitão. Ah, o Leitão. Tá logo no Leitão. Pai. Esse cara é um cara que domina a luta 100 quilômetros. E o Caminho tava ligado em tudo. E o Caminho tava ligado em tudo. Já sabia ligado em tudo. Porque ele tinha muita informações. Ele conhecia da época o Euclides Pereira. Que era um cara que era o fera do Vale Tudo. Que existia já o Vale Tudo. Que tava meio proibido. Tava meio proibido. Mas existia. Em Brasília. Em outras coisas. E o Euclides Pereira foi um grande lutador de Vale Tudo. Sim, sim. Como Ivan Gomes. Carson Grace. Esse time. Foi um cara que era mais. Ele chamava de luta livre americana. Que era mais de galopante. Tapão. Queda. E chão. E aí tu pegou o caminho. Te deu o conceito. E tu falou qual o lugar. Eu fui. Na verdade. Eu fui procurar o Leitão. Onde está o Leitão. Mas eu fui convidado. Antes do Vale Tudo que tem dupla. Eu fui convidado pelo João Ricardo. Aí lá. Ah vocês vão lutar aí. Fazer um Vale Tudo. A gente. Pô. Já fez o Vale Tudo. Que era um cara teca. Mas a gente já treinava pro Leitão. E falou. Pô. Vem aqui que a gente vai dar uma força pra vocês. Parece aqui. Sim. E a gente tava treinando pra esse Vale Tudo. Eu. Flávio Molina. É. Marcelo Mendes. Eugênio Tadeu. E a gente veio correndo. E um monte de dia eu falei no Aferro do Flamengo pra eles. Cara. A gente vai fazer Vale Tudo. Olha. Eu acho que é importante a gente ir lá no Santa Luzia. Antes do João Ricardo. Foi antes do João Ricardo. Conhecer lá. E gostei de Luta Livre lá. Que é onde eu fui. Eu acompanhei o Camisa. Eu conheci a Luta Livre. Porque eu acompanhei o Camisa dessa academia. Quando ele saiu do meu primo. Foi pro Santa Luzia. E eu fui atrás dele. E lá nesse clube tinha musculação. Tinha levantamento de peso. Tinha Karate. E tinha Luta Livre. Chegou lá brilhoso ali. Brilhoso ali. Aí eu acabava com a capoeira. Eu ia bater um saco. Valeu a boca. Um, dois, três. Não, não. Eu baixei a marca. Eu baixei a marca. Eu já dominava tudo. Um, dois, três. Era pra ver se estava... Palavra cruzada. Aí foi no começo. Mas quando eu cheguei nessa fase. Eu já dominava tudo. E o Fausto, o Bruno Silva. Sim. Que dava aula lá. Ele gostava muito de boxe. Aí ele me via batendo saco. Oh, tu conhece boxe? Tu conhece boxe? Ficava lá e ia falar comigo. Mas tem que aprender essa luta aqui de chão. É importante. O saco é importante pra luta. É importante. É uma das partes também do treinamento. O saco vai te dar o condicionamento físico. A pancada, o suporte, a mão forte. Sim. Mas tem que ter a sombra também. É importante. Porque o saco não te dá a volta do golpe. Ele te ajuda na volta do golpe. Sim. Você encontra resistência. O cara que só bate saco, ele não tem muita volta de golpe. Ah, viu Felipe? Olha só que detalhe importante. Então é importante a sombra, a manopula. Pra você saber o que quer corrigir a volta. Tem que combinar. Não adianta. Tem que combinar. Porque o cara que bate saco, ele pode ter... Quando a gente vai começar a briga a parar, amigo. Que deu com o meu sombra. Ele pode ter uma cauteada. Agora se a briga começa o movimento, ele não tem volta. Ele deixa o braço. Porque ele tá bate saco. Ah, viu que legal isso aí. O cara tem que saber a volta da volta. Ah, gostei desse detalhe aí. Porque a sombra era importante. Tanto que eu vi os profissionais fazerem mais sombra do que bater saco. Batia três rounds de saco e seis rounds de sombra. Ah, viu. Parece que tava mais... Fora a manopula também. Ficava mais agir. Um jogo de perna aí. O braço voltando rápido. Uma combinação. Quer dizer... Então eu fui... Eu fui pegando as coisas assim. Não. Ali olhando e aprendendo. E esse Fausto Brancilla falou isso pra mim. Ó, tem que aprender essa luta. Aí eu falei na época. Eu comecei a treinar na luta de chão. Depois da capoeira eu ia lá. Não era, pode falar a verdade. Não era uma aula como existe no Jiu Jitsu. Aquela escolinha, aquela didática. Os caras eram um grupo de coroas. Alemão, Fausto, Calmon. Que iam lá depois do trabalho. Ele botava o short e dava o rola. Ele rola pegar. Pegar. Os caras que já tinham treinado com tatu. Os caras que já tinham treinado com tatu. E fazer a vitória. Ele me... Vai me explicar. Me dê estudar os americanos. Dar uma guirantia. Deixar de pé. E eu ia lá. E prendamos o medicamento. Ficaria pra defender no chão. Ia pegando paz. Eu falei. Aí eu falei pra esses caras. O Eugênio. O Flaconina. O Marcelo Melhorst. Acho que é importante ir lá na luta. Na luta da Luzia. E esse Fausto Brancilla me deu um toque importante. A luta de chão. Vamos lá, vamos lá. Aí eu trouxe o pessoal lá. Antes desse manitudo em 84. Vamos lá, vamos lá. Quando cheguei lá. O Fausto botou os caras pra treinar. Enrolar. Fazer um agarrado. No final ele falou assim. Pode cancelar essa luta. Você não sabe nada. Você vai matar na forrada. Boa. O único que tem a noção é o Marco. Tem que treinar mais. Tem noção, mas tem que treinar mais. Tem que treinar mais. Tem que treinar mais. Tem que treinar mais. Os caras não sabem nada. Nada. Não sabem nada. Vão tomar um pau. Não falou assim na cara deles. Adia essa luta. Vamos estar sempre treinando. Boa. Pode adiar a luta. Mas aí não dava pra adiar a luta mais que o Hélio Gracie pressionou. Não. Não. Agora vai ter que ser a luta. Vamos fazer essa luta aí. Vamos fazer essa luta aí. O Marcelo Mendes. Um dos caras que já lutou a vez. O Murilo Bussamã. Apareceu com a perna engessada da coxa que é o tornozelo. O Hélio Bussamã botou num jornal na época. Lutador. Ingesta o corpo todo pra fugir do creio. Então botou aquela brincadeira. Quer dizer. Aí ficou. Ficou eu. Eugênio. E Flávio Molina. Treinando. Tinha treinando correndo. Mas ele falou. Vou tentar adiar a luta. Não dá. O cara não quer adiar a luta. Agora vamos ter que encarar. E o Flávio Molina tinha machucado o ligamento. Não botei a isenção de força zona. Mas foi sujeito homem. Falei que vou lutar. Vou lutar. E ele tava aqui em cima. Um dia a gente tava chegando numa corrida das paineiras. Parou três carros na porta da academia. Os caras levam pra se pesar. Aí desceu. Pinduca. Marcelo Berig. Higson. Helson. A galera. Vamos pesar aí. Vamos pesar as luta. Vem fazer. Aí eu achei aqui no Engraçada. É porque eu competi o boxe. Olha aí. Alguém tá chegando. Alguém tá chegando. Ah, tá chegando aí. Não dá nada. A gente tá aqui ó. Improviso pegando. Vou dar um biscopezinho pra provar. Olha aí ó. Toda vez sai assim ó. Quanto é? Quanto é? Quanto é? É por isso que eu venho. Fala galera. Estamos fazendo aqui o Churrasco Papo Florado com Marco Ruas. Vocês não tem noção. Que legal. A energia dele é assim ó. Diferenciada mesmo. E olha como a gente improvisou. A gente veio numa academia que ele dá aula aqui. A gente veio até ele. Como eu falei antes né. O Churrasco Papo Florado misturado com Verdun Visita. Tá muito legal. Fui fazendo uma carne aqui. Ele ficou impressionado. Vou mostrar pra vocês um pouquinho dos bastidores aqui. Olha aqui ó. A gente botou aqui. A gente deu aquela improvisada aqui ó. A gente amarrou isso aqui né. Agora mesmo. Botamos aqui. A gente botou a mesa ali. Filipe botou a churrasqueira dele em cima da outra ali. Que ele gosta de trazer a maletinha dele né. Ali a maletinha do Filipe ali ó. Ele gosta. Esse aqui é os verdadeiros bastidores do Churrasco Papo Florado. Olha só que legal. E vocês vão ver como vai ficar depois. Vai ficar muito legal. Cada história. Marco Ruas paraquedista rapaz. Deus o livre. Eu te conheço e sou fã da luta. Sempre soube que tu era aluno do mestre e tal. Mas vendo tu falar assim eu me identifico com o vocabulário. Porque tem muitas coisas que tu pegou assim. É. É. Engraçado assim ver né. Engraçado que eu odia falando com o Caio né. E o Caio na época eu estava ali na capoeira. E o Camisa sabia que meu estilo era aquele ali. Mas ele gostava daquilo ali. Que era um cara de frente. Aham. Ele queria fazer aquele treino. Aquele pilotão de frente ali da porrada. Esquentou ali. Vamos lá. Entra você vai. Então uma vez ele chamou para o Caio. Vai lá no centro do dia tem um cara aí. Quando ele começou a conhecer o Caio no começo. Vai lá tem um cara bom para treinar contigo. E o Caio me contando a história. Eu nem sabia. E o Caio gostava de porrada também. E eu não sabia que era você. Eu fui lá e ainda bem que nesse dia você não foi cara. Me dei bem. Porque eu já fazia. Eu sabia que tu fazia. Eu fazia a luta livre. O boxe não tinha mais recursos. Claro. Quer dizer. E o meu jogo era aquele de porrada. Eu caia para dentro. Quer dizer. Não tinha meio termo. Não tinha meio termo. O outro. Tentar jogar o outro. Mas não era. O jogo de folclore. O jogo de Angola. Já era um negócio mais difícil. Jogava. Ia também. Mas não era. Mas mestre assim. Como tu foi influenciado bastante pelo mestre Camisa. Eu me lembro de uma época. Que tinha a linha de frente do mestre Camisa. Que era o Cobra. Timola. Murcego. Tu é antes. Eu peguei antes. Eu peguei esse pessoal também. Mas essa galera. Eu me lembro que eles falavam muito que treinavam contigo. Treinavam comigo. Tu deu várias manhas para eles na época. É. Da arrastão. De chutar tábua. Chutar tábua né. É tábua. Tem muito aquela tábua que tem. É. Mas tu aprendeu no Taekwondo. Ponteira, martelo. Prendeu no Taekwondo ou não? Não. Peguei na capoeira isso. Ah viu. No Taekwondo os caras chutavam muito aquela raquete. E com a parte do pé do pé do dedo ali né. Fica uma pedra. Mestre Canguru. Mestre Canguru. Peguei esse cara. O King. O Cobra. O de mola. O de mola. O morcego. O morcego outro lado. O capixaba. Mestre Capixaba. Capixaba. Tudo foi lá treinado comigo. Mas essa galera não treinava antes que eles na capoeira. Acho que ele. O grupo que eu comecei, os primeiros mestres eram Mula, Arara e Claudio Moreno. Mula, Arara e Claudio Moreno. Claudio Moreno era um cobre. Ele faleceu mas era um dos mais que eu aceitou. O Mula tinha uma abertura assim. Ele dava um pisão assim pra cima. Tinha uma abertura impressionante. E o Arara também era um cara duro. Eu não sei se todo mundo sabe essa relação que tem com a capoeira muito forte né. Tem muito. Muito forte. Quando a gente vê quando tu fala é com emoção porque tu revive o negócio. Revive o negócio. É impressionante né. Gostei e gosto. Me ajudou. Até hoje eu tiro coisas. Na minha aula que era da capoeira que eu tive a rasteira do martelo. Que eu boto dentro do Muay Thai, do boxe sanandês ou no MMA. O cara dá o chute alto eu corro pra rasteira. O cara sai pra rasteira. Sim. E o cara tem que saber. Hoje eu tava ensinando isso. Conta na aula. E os caras estavam chutando. Chutar vai machucar. Mas se você puxar lá. Sair do ângulo. Você vai dar um bandão. O cara já tava no chão pra tu chegar do lado dele. Sim. Já chega atravessado mantendo o ground palm. Outro golpe que pega também. Na finta. Uma negativa. Negativa né. Um golpe que você pode usar no MMA. Mano. A trocação ali. Tu ouviu chamou na voadora né. Chamei na voadora. Na voadora é outra coisa que pega. Pega. Já chamou. É a coisa que o cara não espera. Quer dizer. Não é o tradicionalzinho. Não é o tradicionalzinho. Não é o 1, 2, 3. Não é aquele 1, 2, 3. É verdade. Você não pode seguir o tradicional. Porque o tradicional todo mundo já decorou. Tem que fazer um negócio. Tem que fazer um negócio diferente. Tem que fazer um negócio diferente. Que é o que o cara não esperava. Você dá um chute rodado. É imprevisível né. É imprevisível. Porque você pegou vários caras. E o cara não esperava aquilo de você. Ah o cara vai vir pra me agarrar. É. De repente você. Bum a voadora. Põe um chute rodado. Falando. O cara não. Aí tem que ter a audácia também. É. Tem que ter a palavra audácia. Tem que ter aquela descontração. E você acreditar naquilo. Não. Ali é o pulo do gato. É o pulo do gato. As vezes nas tuas lutas também né. Os caras pensando que tu ia trocar. Os nego te derrubavam. E tu ó. É. Calcanharzinho. Ah já fiz. Já fiz. Eu fiz umas palmas. Quando agarrei o cara. Eu vi um cara forte. Eu tava com 40 anos. Eu fui até com o Tinoque. Foi lá na coisa. Ah então foi no passado. Não. Valeu. Isso é amigo mesmo. Ah faz pouco tempo. Oh passou. É. Bota. É. Igual o UFC. Quer dizer. Eu fui. O cara. Ficava forte. Eu fui pra cima de ele. Pra trocar com ele. Ele me chutou na costa. Ele veio e me clinchou né. Wrestling. Me clinchou. Botou nas costas. Forte. Mas que eu falei. Pô. Eu vou relaxar aqui. Deixa ele me jogar. 30 segundos. Pé no Natal. Ah é. 30 segundos. Opa. Deitou. Daqui que eu vou embora pro Natal. Fazer o Natal gordo. Sem machucar. Sem machucar. Sem machucar. Acho que essa é a vantagem né. Sem machucar. Sair inteirinho. E feliz da vida. Felipe tem um. E aí Felipe. Fala. Tem que repartir as perguntas. Que senão vai dar briga né. Antes. Deixa eu fazer. Eu gosto do Marco também. Não sei o que. Não sei o que. Vamos dividir aqui. Que Deus olhe. Hoje eu não fui Faustão. Hoje eu estou na boa. Faustão está de férias. Faustão não deixa ninguém falar. Eu queria perguntar assim. Por curiosidade. Já vi várias entrevistas. Duas. Tipo assim. Me parece. Se eu não me falo a memória. Depois que tu lutou com o Pinduca ali. Tu foi reconhecido e tal. Mas tu ficou um tempo sem lutar. Sem tempo. Porque não tinha luta. Isso eu fiquei assustado. Tipo. Como tu falou isso aí. Verdade. Foi uns 10 anos. Acho que 8. Talento puro. Quer dizer. Uns 10 anos. Sem lutar. Porque não tinha. Não tinha. Tanto que eu me envolvi com as coisas. Eu queria. Mas era um sonho. Depois daquela luta ali. Do Rubin Duca. É isso que eu quero fazer. É isso. É isso. Encontrei. 23. 23. 23. 23 anos ali. É isso que eu quero fazer. Porque eu fui. Na verdade. Eu fui para aquela luta. Sem ninguém acreditar em mim. Sim. Que mesmo o Leitão. Que eu fui treinar. Esse pessoal do João Ricardo. E que foi no meu corre. No Santa Rosa. Sim. Que vários amigos treinaram comigo. Como o cara do judô. O Alberto. Outras pessoas que me ajudaram. Não queriam. Não podiam estar ali. Para não se comprometer com a luta dele. Com o judô. Que era luta esporte olímpico. E o vale tudo era mal visto. Você está num corre. Num lutador de vale tudo. Você não era como hoje em dia. Um MMA com uma celebridade. O cara era uma celebridade. Verdua uma celebridade. Eu era um marginal. Não. Olha a comparação. A comparação foi boa. Era assim. Na época era assim. Na época era assim. Você não era um cara bem. Era um brigador de rua. Era um cara meio doido. O cara é doido. Sem luva. Sem nada. A palavra vale tudo. Já assustava. É verdade. Aluno do Mestre da Morte. Olha que não. Vou chegar aí. Calma. Ainda tem essa parte. Aluno do P... Mestre da Morte. Mas aí. Vamos voltar lá. Eu era pequenininho. Eu me lembro do Fantástico. Sou eu no Fantástico. O cara chegou. Tu vê que o 7-1. Que foi no Fantástico. Na Rede Globo. Conseguiu. É. Não é um alicate. É. Esse tem história. Ah Leandro. Aí tem que fazer parte 1, parte 2, parte 3. Parte 2, parte 3. Mas aí eu fui dali. Daquele vale tudo Pinduca. Como ninguém acreditava em mim. Que eu perguntava. Mudou a hora do dia da pesagem. O cara que pesou o meu peso ali. Foi o Fred Bomba. Que hoje é meu amigo. Sim. Ele olhou comigo no Oswaldo Alves. Ele falou. O mesmo peso. Batei o meu peso. A diferença era de 5 quilos. 5 quilos. 5 quilos. Não podia passar de 5 quilos. Ou da regra ali que fizeram. Na hora. Na hora. Aí pesou o Pinduca. Deu a mais. Aí o Fred Bomba deu o meu peso. O Helson. Pisou também no meu peso. Pesou lá. Aí o Rick falou. Não. Você não Helson. Aí o Fred. Legal. Aí o Fred. O Fred Bomba já estava contando. E o cara... E o cara... Eu vi o senhor amigo do Hélio Gracie lá. Também na pesagem. Quantos no Hüemim falam muito de você. Não falam de você, porra. Você é bom de briga. Mas tu não acredita que tu vai conseguir dar um soco em um soco com um cara em lutador de Jiu Jitsu? A pressão des Jacobson é na hora. É bem ganhando. Todo mundo com pressão. Macapoerista, andar nesse jogo. Sempre foi forte o Proch. O engraçado sempre foi forte. Eu então euلا do que eu achei engraçado e eu não entendi qual era... que eu cheguei na pesagem, todo mundo assim, olhando de cara feia, pagando pescoço, eu achando graça aqui, pô, melhor uma competição, os caras tem um caralho. Pagando pescoço é boa, né? É, os caras parecem assim, num negócio pessoal, né? Todo mundo amarra, uma camara, eu falei, pô, mas que que é isso, cara? Eu cheguei a mãe do cara, o cara tá com raiva de mim, tava tudo assim, pessoal, era mais pessoal na época. Sim, na época era. Não era um visado como esporte hoje em dia. Aí eu tudo bem, falei, vamos lá, vamos lá, tudo bem, eu falei, ok, falei de bomba. Dois dias depois, o cara me liga, olha, o Fred bomba, não vai sair com a namorada, não vai poder lutar, quem vai lutar. Não, desculpa, Felipe, vai sair com a namorada, não vai poder lutar. Não vai poder, saiu da namorada. Não vai apanhar na mulher. Vai, você vai lutar com o Peduca. Ah, sim, do nada. Eu falei, olha, do nada. Eu falei, ok, aí eu comecei a perguntar, apesar da luta, eu perguntava pro Leitão, ele falou, tá um de Peduca, o que você acha? Coçava a cabeça, hum, tô achando muito pesado pra você. É? Aí eu perguntei, quantos quilos, quantos quilos, quantos quilos? Não era pesado, que eu digo, era muito duro. Ah, tá duro, duro, duro. Falei, hum, achando muito, é... Aí botou o maior grilo, já me deixou no maior, falei, cara, o cara que eu treinava, que eu tava indo treinando bem. Aí perguntei pro cara da luta livre, o Carlos Bruno Silla. Aí eu falei, hum, de novo esse hum. Aí eu falei, como é que era o Urro aí? Olha, aí aquele grilo, né? Porra, o garoto, não precisa falar malhajada. Não precisa falar malhajada. Não, é pior que ele falou mais ainda. Falei, Urro, eu vou te falar uma coisa, o cara é mau. É. Se ele montar em você, eu vou jogar toalha. É? Por quê, cara? É, porque senão ele vai te machucar feio. Olha, isso é toque, um cara lhe dê pra um aluno. Hum, hum. Aí eu falei pro meu pai, isso, né? É esse que tem que lutar. Não pegue moleza, não. Viu? Moleza não pega, não. Pega o duro. É. Pega esse aí. É esse aí que tu quer. Pega esse aí, hum, aí. Pega o corno. Pega esse aí. Pô, todo mundo tá falando, hum, é esse. É esse. É bom e ganhecido. Deu aquele incentivo. E o cara, sabe que eu treinava o aberto, também acreditou em mim. Não, vai, eu acredito em você. Legal. Não vou aposentar no teu córno, porque eu julgou. Tô com medo. Era porque, é o que eu te falei, o negócio da federação, mudou. O velho Leitão, também não pôde quando a luta olívia-olímpica. Ah, entendi. Na época, na época. A polícia, né? A polícia, né? A polícia, né? A polícia, né? A polícia, o cara vê você num vale tudo, um córno não vale tudo, a federação, você tem uma federação, não é boletada. Foi o Santa Rosa, me botou um disparadá forte nos meus pulso abertos. Cortou. Preciso até minha circulação. Corri, eu... Aí eu já teve um cara... Você botou um disparadá, hum, hum, na mão pesou. Aí eu tô indo pro córno, aí vários palpites, né? O João Riberlão, o pai do Joio, o Barradas, o cara que era da luta olímpica e do Jiu-Jitsu, esgrima com ele. Aí o Berlão me rima, o cara mete a porrada. Porra, falei, cara, o que é que eu faço? O cara vai levar. Três, quatro opiniões, mas ninguém no córno, falando do lado de onde eu subi. Aí eu falei, o outro falou, o cara me chamou, o negócio é o seguinte, o cara, ele é pra ver o corpo. Ah, viu? Bota uma pilha nele. Aí isso eu escutei. Aí tu, aí eu ouvi, aí você vê a filha, vê no começo, ele ia estar com o Carlson Grace, e eu olho pra aquele, vou quebrar tua cara. Tu falou? Falei, antes de começar a luta, vou quebrar tua cara. Ele fez assim, hum, quase um, aí virou um, ficou, aí veio um. Era um mesmo, daí voltou um. Aí virou um, aquele mundo de... Aí tu entendeu, puta, agora entendi o um. Agora entendi, que ele ficou com raiva, mas isso me ajudou. Claro. Ele veio igual um doido, descontrolado. Bem, aí foi aí que eu mendei um, dois, três daquele. Eu aprendi no começo. Lava com medo. Pim, 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 entrou tudo. Porque ele vinha igual um doido pra me agarrar, e eu consegui dar uma sequência, deu aquele bata barato, eu passei por baixo, bum, bum, bum. Mas eu com muito com a mentalidade do boxe. Sim. Eu não tava com a maldade do vale tudo. Ainda. Ele virou assim, na hora que ele virou de costas, ele deu umas coisas de soco, ele fica de costas pra mim, com a mão nas cordas. Quase fui nocautei. E eu fui pro meio, que foi lá, pô. Aí eu vi de blá, ela vai continuar. Claro. Aí ele foi, me derrubou, foi pro chão, e passou a minha guarda. E o juiz, que era o Elio Vítico, cabeçada no pau no nariz, pinou o cara. Eu, opa, o juiz, pô, eu não tava entendendo o juiz. Cabeçada no pau no nariz, cabeçada no pau no nariz. Eu não acredito. Pô, o juiz central, né? Eu falei, pô. Não pode ser. Pô, é, que era padrinho do cara, era o Elio Vox, chapéu de jiu-jitsu. O padrinho, eu tava sabendo, a panela é a impressão que eu tava. E em volta do ringue, tava toda a família Grace e os alunos. É. Vários amigos, o resto dos meus amigos, hoje em dia, tava ali, né, fazendo a parede, me xingando. Malibu, Trás-Balandro, aqueles caras, toda ali. Na época, né? Na época, na época, tudo amigo. É. Aí eu falei, o cara tinha me ensinado, dado uma dica, o Marco, quando a Luka foi pro chão, foi pro chão, faz a fuga de quadril e bota o teu corpo fora das cordas, que a luta vai voltar em pé. Ó, viu, malandragem. Aí eu fui na vida minha, Quando ele é na minha guarda, eu vou, aí eu falei, a parede. Pode não, velho, começaram a me xingar. Pode não, filho, pode não. Rolou a paredezinha? Não pode não, opa. Me xingando e, e o cabeça no panariz, monta a penduca. Aí eu falei, caralho. Aí o juiz é fora. É juiz, é fora, tudo dentro. Paredezinha? É, paredezinha. Cadê meus amigos? Meus amigos que eu não veia nem a voz. E o resto tudo, caralho. Tudo em volta do ringue. Os um, os amigos, e eu estava tudo, hummm. Corri eu ali, no sufoco. Mas aí eu botei na minha cabeça, aí tu vê que tudo é a cabeça. É a cabeça. É a cabeça. Eu falei, não vai me ganhar. Vou provar que eu sou um lutador. Eu ficava nesse consciente, sabe? Não vai me ganhar. Eu vou provar que eu sou um lutador, vou provar para todo mundo que eu sou um lutador. Que era o meu sonho, ser um lutador. Você considerar um lutador. Que era aquele momento, outro cara me deu um toque também. O Ruas, quando bateu o gongo, o primeiro round, e eu espero ele levantar, está no conto para você levantar, senão ele vai te dar um tiro de meta na cara, hein? Não espera ele sair. Aí bati o gongo, ele estava na minha guarda, e eu às vezes estava do lado, e penso, o Helio Víde puxava, que ele puxa, vai e volta, que ele vai, vai e eu ficava lá. Eu esperava levantar, para depois ele levantar. E a paredezinha pegando. Que podia ele voltar com tudo, o touro voltava com tudo. aí voltava e fizemos os 3 rounds, deu um empate, ele veio, apertou a minha mão, aí ficou tudo bem, saí da lá. Fui vestiário, todo mundo torcendo, aquilo foi uma felicidade para mim. Foi bom e foi ruim, que eu digo. Foi bom e foi bom, por quê? Porque a minha estreia, com um cara duro, contra um império, era um império na época. Ah, bom, império, tá louco, claro. Então eu falei, agora eu vou lutar, agora eu vou treinar específico para isso. Mas aquele que tinha luta. Aí chega no que foi o violão, com um tempão sem lutar. Aí eu fiquei um tempão sem lutar, mas continuava treinando, porque eu sempre gostei de treinar. Treinava, eu já morava numa academia, eu morava numa academia, e treinava todos os dias. E falei, oportunidade de lutar, oportunidade de lutar, e o Flávio Moleno, sempre me falou, o Flávio Moleno, o cara sempre, ele lutou nesse dia, perdeu com o Marcelo Berig, mas foi lá, assim que ele perdeu, o Alô Neguinho, conta a história, que ele foi para o hospital, fazer esse jogo, nada disso, ficou com o olho roxo. É coisa besteira, ninguém já aumentou, aí o modelo foi para o hospital, fazer cirurgia, nada disso, ele botou um negócio, ele acabou a luta, ele foi na minha casa, lá me agradecer, obrigado por ter estado comigo, porque quando ele foi convidado, para fazer esse vale tudo, os alunos deles, a maioria, não, vai que rolar contas, não foram, e me chamou, eu falei, estou contigo, e chamou Eugênio, e Eugênio também, estou contigo. Eu vou aproveitar esse gancho, que eu acho que muita gente confunde, nessa época, vocês lutaram, só que todo mundo, te coloca como representante, da luta livre, mas eu não sou, o que eu vejo, não era, todo mundo fala isso, o Jiu Jitsu ganhou, da luta livre, Marco Ruas, Eugênio Itadeu, e Fábio Moreira, mas tu não era representante, negativo, não era, tanto que eu tenho um jornal, eu fui representar, o boxe estadandês, está no, está no jornal de esporte, Marco Ruas, representando o boxe estadandês, lutou 3 rounds, com o Fernando Tenduca, que a luta acabou empatada, marcou como tinha noções, de luta livre, saiu, eu fui representar o boxe, não era luta livre, não, fui representar, no convite do Flávio Molina, que eu dava aula, na academia de boxe, nessa academia, depois que eu saí do quartel, que eu fui paraquedista, que eu queria te falar, fui paraquedista, PQT, Opa, que nem o Marreto, o Marreto também, foi uma experiência aqui, também que está gravado aqui, me ajudou muito, me ajudou, foi impressionante, você se conhecia mais, tem quantos saltos, quantos saltos, fiz uns 10, 11 saltos, fiz de Hércules, Hércules, aquele outro da rampa, Búfalo, e o Bandeirante, quanto tempo tu ficou, então, como militar, servindo? 11 meses, quase um ano, eu enganjei, se você enganjasse, você ganhava até um salário maior, eu fui com a do meu pai, meu pai falou, vai servir, vai paraquedista, tropa de elite, e tu sempre está o teu pai, vai lá, mas ele me enganou um pouco nisso, vai ver que lá se alimenta bem, o cara respeita, realmente eu respeito você, mas no começo, o garoto ali, porra, 18 anos, foi quando eu fiz aquela parada ali, fui paraquedista, já tinha lutado, e ela tinha campeão de boxe, com o Santa Rosa, que é bom caraca de boxe, fui para lá, cheguei lá, meu irmão, era uma ralação, e o Rambo, cadê o Rambo? Cadê o Rambo? Cadê o Rambo, que falou que era, eu achei que era essa carninha aqui, carne boa, vai chegar, vai dar que é brincadeira, cheguei lá, o cara falou, porra, eu vi uns hambúrgueres, hambúrgueres, tá bom, no rancho, só para o santo, o cara falou assim, Marcos, isso aí, sabe o que é isso aí? é bom de cachorro, bom de cachorro, você já tem um comercial, bom de não é ração, é refeição, os caras tinham esse mundo, na televisão, não sei o que mais, aí o cara falou, eu não acredito, aí o cara foi na cozinha, falou, olha aqui, tinha sacos assim, de bom de, aí tu olhou para ele, hum, e o gosto do bom de, hum, era ruim, era ruim demais, cara, era ruim demais, era bonito, eu vi uns paraquedos, os caras, eu era preto ainda, eu vi uns paraquedos no rancho, eles, além de comer muito, eles pegavam, no final, naquelas bernagas, e botavam vários bons, naquele hambúrguer de bons, e levavam, era bom mesmo, era ração, não dá para recitar, na cara dura, era ração, era coisa, coisa impressionante, e a ralação, e outra coisa, você, eu chegava lá, e os caras te tratavam como, até você ser o pé marrom, se é o pé preto, chamava de um burro, o pé preto é o mais baixo, te ofendia, e eu quis tomar satisfação, hoje em dia seria bullying, era bullying, era bullying direto, mas não tinha essa palavra, eu acho, não tinha, era uma tradição aquilo, os caras que passaram por aquilo, a próxima tropa, ia ser a mesma coisa, então você tinha que ter uma paciência, e você não podia fazer nada, uma vez eu xinguei um cara lá, um cabo, que foi tirar onda comigo, eu chamei até para borrar, para que eu fiz isso, por preso? Não, ele falou para, para os outros, os caras que eu já xingado ele, que eu tinha empurrado ele, ele falou para os outros paraquedistas, cara, ficou de repente, todo mundo contra mim, eu vi que não podia ser, não dava para ter marra, não dava para largar na mão, não dava para largar, porque eu chegava no rancho, o cara botava o bico da galinha, aí esse cara tinha um paraquedista, aí o cara passava para mim, dava um chute assim, aí vou te quebrar na serra, vou te ferrar na serra, aí vinha outro, aí eu fui falar para o Otelinho, esse cara te xingou uma onda comigo, mexeu com o paraquedista e te vira, pá, faz a tua, faz a tua, tinha que voltar para o carro, foi mal, desculpa, vamos esquecer isso, tu falou? falei, vamos esquecer isso aí, vamos deixar de falar, ele falou para o cara, vamos esquecer isso aí, vamos esquecer isso aí, não tinha jeito, porque é aquele troco, não tem como, todo mundo junto, unido, não tem, você é um contra mil, essa foi a exclusiva, opa, esse é bom demais, essa foi a exclusiva, Marcos Roos, paraquedista, paraquedista, e ali você se conhece, você vê que você, o treinamento é muito forte, você faz um treinamento tão forte, para chegar no avião, quando você chega no avião, você quer pular, você não pensa naquela, naquele grilo mesmo, vamos pular, é o mais fácil, quem pular primeiro, vai ter o bonzo, o mais fácil era pular, então galera, voltamos agora, depois de comer a carne, maravilhosa do Felipe, aqui você não tem noção, hein Marcos, eu nunca comi uma carne igual, não é porque está aqui, é diferenciada, ele bota alguma coisa ali, impressionante, impressionante, quero aprender esse truque aí, impressionante, e vamos falar um pouquinho, a gente estava falando dos bastidores, foi muito engraçado, sobre o mestre da morte, vamos falar do mestre da morte, pula, 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 pula essa, não, não, conta só, dos 2%, como é que é o negócio, 2%? era a garra dele, ele falou que era a garra, 2%, se ele tocasse ali, era danos, como é que ele fez, como é que ele fez no braço? donos irreversíveis, aí pegava e abertava, olha, não fosse, posso tornar danos irreversíveis, 2%, quer dizer, quanto botou agora aqui? 2%, é, 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 voltou 2%, pula, 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 e a tua arma, eu passei a minha arma, que era canelada, isso é 1%, deu uma canelada, ele disse, é isso, vamos juntar isso com a minha arma, não acredito, aí eu falei, eu estou no meio, todo com um cara maluco na minha vida, mas isso tudo para querer um espaço, para lutar, ele era bom de lado, para quem não conhece o Márcio da Morte, era um cara que falava, que acontecia, que não sei o que, chegou a sair no Fantástico, no Fantástico, é de Globo, eu lembro também, foi engraçado mesmo, e fazendo essas coisas, 2%, o cara de no chão, Pula, 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 é, é muito chato, vamos falar um pouquinho então, Marcão, sobre a tua transição para os Estados Unidos, porque de repente, muita gente não sabe que tu mora aqui, há quantos anos já, 25 anos ou mais? 25 anos já, 25 anos, porque eu estava aqui já, um tempão, um tempão, como é que foi essa decisão, de repente, eu vou para os Estados Unidos? Olha, eu estava naquela, não saia a luta, não saia a luta, depois que eu lutei em 84, e batalhando, treinando todos os dias, as pessoas perguntam, meus amigos, qual é o teu objetivo, treinando todo dia, sábado domingo, quer ir para as Olimpíadas? Não, eu treino porque eu gosto, e quero uma chance de lutar lá fora, porque nessa época, todo mundo via o que? O Royce Grace, sim, e todos os lutadores do Rio de Janeiro, ou de outro lugar, mais do Rio de Janeiro, que era o centro dos lutadores, mandavam cartas, mandavam, queriam, porque vinham aquilo para o videocassete, depois chegavam depois, o videocassete na época, e, mas o Royce Grace fala, aqui só quem luta, quem representa o Brasil, é o Royce, quer dizer, ele não podia outros brasileiros lutarem, todo mundo tinha um sonho de lutar fora, não só eu, como outros lutadores, quer dizer, só teve a oportunidade de lutar, quando o Royce vendeu o UFC, e eu tive a sorte, de ser escolhido pelo Batman, que eu quero o Marco Ruas, talvez tenha sido pela luta do Pinduca, por eu ter aquela fama, de que, era meio, era fama que eu não sei se logiu, a mão quebrada, com a mão quebrada, teve isso, aí eu fui, o meu Mendes falou, você foi escolhido, Frederico? Frederico Lapena, você vai ser escolhido para lutar aqui, cara, eu fiquei, não acredito, eu rezava todo dia, mas isso no Brasil ainda, isso no Brasil ainda, depois tentado tudo, estava quase existindo, e eu falei, pô, então essa é a minha chance, eu vou ter que ir para lá, aí, o Frederico falou para mim, o Marco, a melhor coisa era você se mudar para cá, porque aqui você vai ter mais oportunidade, eu falei, ah, não sei, eu adorava, você já estava com a tua esposa, já ou não? já estava casado, estou casado há 37 anos, ah, então já estava, já estava, já estava, tinha filha, já estava com duas filhas, já estava com duas, já estava com duas, em total tem quatro, não é, Marcão? Três, três filhas e dois netos, quatro netos, quatro netos, desculpa, quatro netos, três filhos e quatro netos, três filhos e quatro netos, dois meninos, duas meninas, Marco e Tyson, Isabela e Jasmine, que legal, que legal, não, é a melhor coisa que tem, é a melhor coisa, é a melhor coisa, é a família, e aí, aí, quando viu, resolveu, do nada, aí, do nada, ele falou, tem que vir para cá, e a minha mulher me convenceu, não, Marco, vai ser melhor para as meninas, eu fui, mais até para as minhas filhas, pensando mais nisso, vai ser melhor para as filhas, para elas, vão ter um futuro melhor, vai ter um, pode estudar lá, aprender inglês, a gente vai crescer, você vai crescer, é mesmo, mas será, eu não consigo nem me imaginar, não consigo ver essa língua, não vai entrar, não vou conseguir, e os amigos aqui, eu vim ali, eu descia, era o cara da padaria, o cara da banca de jornal, o cara do táxi, o cara do ônibus, eu conhecia todo mundo, falava com todo mundo, quer dizer, não vou ter isso, vou escrever, vou perder isso, é verdade, e vim, mas vim, quando a minha mulher convenceu, vamos, aí eu vim na frente, lutei UFC, sete, ganhei, e comprei, aluguei a casa, quero alugar uma casa, quero trazer minha mulher, antes dela vir, aluguei uma casa maneira, fiz, imobilei a casa toda, o dinheiro, e pode vir, e eu queria também, dar uma tapa de luva, de pelica, na minha sogra, essa é boa, exclusiva, 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 sogra, 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 porque, não com isso, quando a gente começou a namorar, casamos, ela era, como é que um lutador, vai chegar o futuro, que você era boxe, ela tinha como lutador de boxe, vai te dar com o futuro, que você vai ter com esse lutador, então eu quis provar isso, para ela, chamei, depois até convidei ela, vou fazer vim para a minha casa, está convidada, faz só por cinco dias, olha, o limite aqui, é só cinco dias, então eu pude fazer isso, trazer, abortei, amobilii, a casa toda, pode vir, está pronto, vai gostar da casa, é filho do Mourinho, vem a tua esposa, e as duas filhas, só as esposas, sua esposa e as filhas, eu convidei depois, para ver, o progresso, do lutador do boxe, do lutador, que não ia dar futuro, estão dizendo aí, que a sogra veio só, 25 anos depois, não, ela veio, hoje em dia, eu gosto dela, estou indo, mas fiquei naquele trofe, teve aquele preconceito, existe aquele preconceito, existe, claro, agora não, hoje em dia, a mulher, toda a sogra, quer que a filha, case com o lutador de MMA, é uma celebridade, casar com o Verdun, é loteria, meu tempo não, mas é verdade, quer dizer, naquele tempo, ele veio um preconceito forte, e aí veio, ficou, e fiquei, mas fiquei triste, por um ano, por meus amigos, aquela coisa do Brasil, saudade, e cheguei aqui, não via ninguém na rua, eu olhava da janela, não tinha uma alma viva, nem cachorro passava, e está com sua no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, barulho com tudo, até o barulho, me sentia falta do barulho, da buzina, do barulho, aqui ninguém nem buzinava, buzinava, eu falei, caralho, aqui é tudo diferente, buzina aí, buzina, quando buzinava, não buzina, aqui vai todo mundo melhorar, porque todo mundo aqui, mais claro, a distância do carro, é grande, ficaram todos pertinho, um carro do outro, tudo diferente, a cultura é diferente, é outra cultura, quer dizer, então eu gastei muito dinheiro na época, e não tinha internet, não, eu gastei muito dinheiro com o telefone, e a conta era altíssima, eu ligava para os amigos, eu ligava para a minha mãe, era caro, era caro, era muito caro, muito caro, hoje eu tenho um WhatsApp, não sei o que, ligar grátis, face time, quer dizer, gastei muito dinheiro com isso, mas fui me adaptando, me adaptando, me adaptando, passei a gostar, porque isso para mim é uma fazenda, é uma fazenda, um brasileiro que vende lá, que isso aqui é uma fazenda, não tem muito, mas gostei, diferente, mas gostei, hoje eu me adaptei legal, total, sinto falta, quando eu vou ao Brasil, ou quando eu encontro um brasileiro, quando eu encontro, eu fico eufórico, falar para o inglês, para mim é uma coisa, é um sonho, mas mesmo quando um brasileiro aqui, eu nem conheço, o cara me fala, uma vez viajei com o Bais Routem, para a Holanda, para a França, a gente ia fazer uma apresentação, todas as lutas marciais, todas as lutas marciais, da Inglaterra da França, aí eu fui para lá, fazer o Bais Routem, para a sessão de Vale Tudo, encontrei o Camisa lá, que levou o grupo, o Bairro não aguenta, para de falar português, não aguento mais, eu e Camisa, rapaz, me deixa, eu não vejo Camisa um tempão, ficava horas conversando, pela saudade, Bersi, 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 eu vou falar com o Bersi, e você se examinou, não vai te ver o que eu estou, olha, 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 último round, é, opa, aquela picanha louca, é mesmo, está impressionante, essa picanha está demais, o segredinho ali, qual é o segredinho? madeirinha, a madeirinha, depois eu tenho que dar o toque para o Marcão, para ele vir, O que faz você louco para vencer? O que faz você sonhar? Ir fundo? Técnica, explosão, levanta a guarda, pai de jab, cruzado, uppercut, e finaliza, que a sorte está do teu lado, vai com tudo, faz da fé, faz história. Faz um esporte bet aí, então Marcão, tu falou um pouquinho também, sobre essa transição, que veio para os Estados Unidos, e também a gente queria saber, como é que é o Marco Ruas, como pai, que tem três filhas, como é que está, como é que é essa situação, da família mesmo, como é que é isso? Eu vim com duas filhas para cá, a Ana Carolina, é a minha filha mais velha, e a do meio, a Luana, e vim ter uma filha aqui, uma americana, que é a Juliana, minha caçula, 19 anos, quer dizer, sempre tem um filho, um homem, duas gurias, mas eu adoro elas de paixão, e são um amor, eu digo, eu falei até para o Lioto, filha, sai mais caro que o filho, é verdade, a filha quer ir para o shopping, quer pintar a unha, fazer cabelo, mas são carinhosas, são mais apegadas, é verdade, é verdade, fica mais a família ali, o pai, a mãe, e hoje em dia agora, está a tua esposa, e a minha caçula, e a minha caçula, as outras já estão casadas, estão casadas, a Luana tem duas filhas, Jasmine e Isabela, e a minha filha Carolina, que está se mudando para o Hawaii, para o Hawaii, é bom, ela está em Utah, então foi boa ela, adora o Hawaii, ela já morou antes no Hawaii, mas foi com o trabalho do marido, foi para Utah, mas muito frio, não se adaptou, está voltando para o Hawaii, quer dizer, ela tem dois filhos, que é o Marco, botou o meu nome, e o Tyson, quer dizer, dois garotão lá, que eu amo também, treino, eu sempre procurei, eu tinha uma vez que fui lá, vi ele, ajudei a treinar um pouquinho, dando noção, como treinei minhas três filhas, mas eu vou te falar uma coisa, treinar filho e esposa, é a coisa mais difícil que tem, é difícil, é difícil, porque às vezes eu quero exigir um pouco mais, e não dá certo, a não ser a mais velha, mas as outras do meio, e a mais nova, e quando eu, não, vira o quadril, vamos lá, fica forte, eu falo um pouco mais alto, meu pé é muito grosso, não quero mais treinar não, e a minha esposa também não deu certo, porque eu falo para ela, vamos fazer dez churidais, não quero fazer só cinco, não vai andar, ela quer discutir, falei, o capitão sou eu, então quem é que, o Lioto, o Lioto não está aqui, não veio hoje, porque a gente veio, é o churrasco, a gente teve que fugir, churrasco, papo furado, e o Verdun visita, aí eu chego aqui, está o Marco, do Lioto, e na casa do Lioto, todo mundo sabe, que a porcentagem lá, a gente sabe, não é essa, para ninguém, é 80-20 para a Fabiola, a mulher dele manda 80%, o Lioto manda 20, mas ele faz que faz, como é que é na tua casa, quantos porcentagem ali, como é que é que tem, e aí vai aquela, pegou, agora essa perna, ele pegou, não preciso falar mais nada, você está bom, respondeu, já vamos pular para outra, vou falar com o Marcão, com as redes sociais, pô, eu sei mexer, Instagram, sou ativo, não sou ativo, repost, outro, outro, olha, eu sou fraco, não tenho os cursos, não tenho os cursos, não chego nem, eu tenho os pés, não entendo nada, não manjo nada, estou tentando aprender, mas agora já fez um Instagram novo, não tenho Instagram novo, Marco Ruas, Marco Ruas Oficial, Marco Ruas Oficial, galera, vamos seguir lá, Marco Ruas Oficial, daí vai motivar ele, é, vou fazer uns vídeos, agora estou prendendo um saco na minha garagem, vou fazer uns vídeos de treinamento lá, mas estou fraco nisso, estou tentando aprender, sim, e melhorar a cada dia, porque eu sou do tempo, do orelhão, da ficha, da fichinha, da ficha do telefone, agora celular, eu não mando, mas vou aprender, estou me esforçando mais, então vou fazer, tem que fazer, tem que fazer para a gente, faço parte, eu quero ajudar, eu quero porque eu acho que, eu posso motivar pessoas, tu dá aula até hoje, até hoje eu dou aula, até hoje eu treino, e ver que não é a idade, idade são números, é você manter teu espírito jovem, e querendo, e tendo um objetivo, isso sempre é possível, para todos, mas é, mas por exemplo assim, com as tuas filhas, ligar um FaceTime, tu sabe ligar um FaceTime, não sei, repostar essas coisas, mandar mensagem, responder, mando mensagem, eu mando, eu não sei, certo, acho que eu estou aprendendo, repostar já acho que não, tem uns cursos, tem uns cursos, reportagem é, não, repostar é repostar alguma coisa, alguém postou, tu vai lá e reposta, já que a gente pulou essa marca, vamos falar um pouquinho do teu dia a dia, como é que é teu dia a dia, o que tu gosta de fazer, gosta de dar tuas aulas, é uma coisa que tu gosta de fazer muito, aula particular, como é que é o negócio? Ultimamente, ultimamente com essa pandemia, está mais devagar, agora que está voltando, está todo mundo devagar, agora que está voltando, mas normalmente eu tinha uma academia, fechei, não é bem que era para renovar o contrato, fiquei nessa academia, no mesmo local, por 15 anos, 15 anos, quando eu mudei, eu comecei na minha garagem, que eu me mudei, não, vai falar a verdade, quando eu me mudei, eu não dei aula, vim só treinar e lutar, aí fui convidado, pelo dono de uma academia, Beverly Hills Jiu Jitsu, que hoje ele mora, sendo uma ilha, a dar aula lá, falei, eu vim para dar aula, só quero treinar, ele me ofereceu uma boa oferta, para me dar aula, duas vezes por semana, eu fui, só vou se levar o Pedro, o Pedro morou comigo, seis meses aqui, e eu levei o Pedro comigo, para dar aula, e depois disso, eu saí de lá, ele vendeu a academia, eu saí, me mudei para Laguna, e passei da aula, na minha garagem, abriu os clientes, aí até, o aluno falou, tem um espaço para você, vai lá, para ver se você gosta, um aluno, uma situação boa, pode ficar para você, esse espaço, me deixou no espaço, por cinco anos, falou, me dá 10% do que você ganhar, mas não precisa nem, se não ganhar nada, não fala nada, diz que ganha menos, o cara é gente boa, ele mesmo, ele me ajuda, se ganhar mil, fala que ganhou 500, o cara é gente boa, é porque você salvou a minha vida, eu estava com o problema do coração, eu treinando, com o ver se ele, na minha garagem, eu menorei o cara, mas depois eu tive que sair, ele teve que entregar, eu fui para uma academia, onde eu fiquei 15 anos, mas eu vi, quando eu estava nessa academia, até o Babalu, deu aula lá, estava pedindo muito aluno particular, eu falei, vou para um lugar menor, que eu vou economizar, uma grana, e vou para esse lugar, porque o cara, já tinha acabado o contrato dele lá, eu fui para essa academia, fiquei 15 anos, só do aula particular, mas ele foi ficando fraco, na verdade foi ficando fraco, os alunos, treinavam comigo, treinavam comigo, treinavam comigo, treinavam comigo, treinavam comigo, treinavam comigo, treinavam com eu, treinavam com eu, direto, todos os alunos que eu tenho, tem alunos de 15, 17 anos, sem parar, aluno particular, treinando 3, 4 vezes por semana, o cara gosta de estar contigo, eu gostava, ela gostava da energia do treino, motivação, quer dizer, aí eu falei, pô, ia renovar o contrato, mais 2 anos, já fazendo 15 anos, eu pensei, não, não vou renovar não, vou mudar um pouco a vida agora, Aí eu não resolvei o contrato, foi a minha sorte que veio logo em seguida, veio essa pandemia. Aí eu me mudei, peguei um estatuto e botei na minha garagem. E botei um espaço, levei o ramador, levei umas treinas de corrida. Tu gosta de treinar? Eu gosto de treinar, eu tenho que treinar todos os dias. Todos os dias eu tenho que treinar. Dá um exemplo aí do, pô, acordei e vou fazer meu exercício. Eu vou fazer meu exercício. Eu tava treinando até duas vezes no começo da pandemia, que tava em casa. Eu tava treinando duas vezes por dia. Porque tava ficando meio angustiado, sei lá. Eu treinava e ficava o tempo todo em frente à televisão. Eu ia pra minha garagem, corria, fazia abdominal, fazia sombra, fazia agachamento, dava corrida ali na rua mesmo. Não tinha como parar, não dá? Não tinha como parar, mas aquilo me sentia bem, aquilo me fazia me acalmar. Era uma terapia. Terapia. Era uma terapia pra mim. Então, quer dizer, foi... Mas aí foi voltando e eu passei ali na aula dos clientes, meus alunos já antigos. Pô, dá pra vir na minha casa? Eu montei uma academia na minha casa também. Aí passei lá, ganhando o dobro. Que eu dava na minha academia. Ganhando o dobro aí na casa do cliente. Da academia, do carro e da direção até lá. E doou nessa academia aqui de grupo classe. Que legal, que legal, que legal. Tá louco isso aí. A galera vai gostar muito. Como eu te falei antes, dava muitos pedidos mesmo. Né, Felipe? Muita gente, muita gente. Realmente. E agora vamos pra outra, pra outra parte que é o... da minha vida. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.